Sabe o que é do caralho? É chegar mais ou menos esse horário assim ó 1h21 da manhã Você perdeu o sono O que você vai ficar fazendo 1h21 da manhã, cara? Perdeu o sono, perdeu a noite Aí você começa a ver vídeo no YouTube Começa a ver série Começa a ver piada, charge Aí você entra em site de sacanagem Também não tem nada a ver lá Aqueles trens tudo montado Aquelas mulheres tudo gostosas, maravilhosas Você sabe que na vida real não existe É lógico que existe, mas não vai dar bola pra você, né? Óbvio, claro que não Se não, eu também não estaria aqui Sozinho, 1h21 da madrugada O que você faz de madrugada? Normalmente o que eu tenho feito é assistir série Assistir filme, ver vídeo no YouTube Umas das séries legais, agora que eu comecei a ver Foi O SEMS Na verdade, eu nunca vi 100 Só tem algumas pessoas, aí fica umas outras pessoas lá atrás E tal, não tá tendo dinheiro pra pagar tanto figurante Já vi a The Walking Dead Que aí na hora que eu vou dormir eu fico sonhando com a porra do trem Eu acho que eu já vi quase todos os filmes pirateados da internet Tem muito filme bom também Mas tem muito filme que você começa a assistir Que você vai lá e já pula Porque o filme não te prende Filme policial Me prende Deixa eu fazer alguma coisa errada pra você ver Vai lá e me prende Mas assim, o que prende minha atenção mesmo São os filmes de ação Ação Mas e você, o que você fica fazendo aí de madrugada? Outros ficam olhando no telefone Zap-zapiano Outros ficam no Facebook Twitter Eu pra falar a verdade Eu perdi muita paciência com o Facebook E você começa a rolar o trem lá Só vê aqueles recadinhos Aquelas indiretas Parece que a pessoa não tem coragem de falar O que realmente ela quer falar com a pessoa Aí posta lá no Facebook Como se a pessoa também não estivesse sabendo o que é pra ela Por que que não pega o telefone e fala assim Oi, aqui é antes só do que o meu amado É, é Mas parece que a pessoa só toma coragem de falar por escrito E ainda vai lá e pega a chargezinha da cifra, né? Então, fica um pouco complicado Outros ficam tweetando Estou indo Agora chegou a hora É hora de partir Pô, então já que não tá com sono Liga a TV Liga o som Sabe? Vai fazer alguma coisa Realmente Mas não fica postando nada a ver Coisa que não tem nada a ver na internet, não Porque fica muito chato Agora mesmo eu tô aqui 1h21 da manhã Que agora não é mais nem 1h21 Já deve ser quase 1h25 E tô aqui falando com vocês Aí, cara Sem noção, véi Você tá falando com a gente Por que que não pega o telefone e liga E aí, amigo Tudo bem? Como é que cê tá? É lógico que eu não vou fazer isso Que vai ficar parecendo que eu tô ligando pra ele É uma hora da tarde Ele vai virar Na hora que eu virar pra ele e falar assim E aí, amigo Como é que cê tá? Ele vai me mandar pra puta que pariu Deixa eu dormir, caramba E se ele não tiver fazendo alguma coisa, né? Fazendo um lanchinho da noite Então Eu fico assim De vez em quando eu venho aqui Sento, gravo Tem vezes que eu nem publico Lançar esse negócio no YouTube Nas redes sociais Mas é só pra eu poder chegar aqui Conversar com vocês um pouquinho Entendeu? Às vezes quando vocês me virem olhando pra lá É porque eu tô É porque a lente fica aberta Não poder ver o enquadramento Mas eu só dou uma olhadinha assim Também pra ver como é que eu tô bonito Pera aí O Jacu aqui pegou a lâmina de barbear Na virada do ano Onze e meia da noite Tá lá Eu Chegou aqui assim, ó Ficou tudo cheio de cabelo E eu achei que ia ficar bonitão, né? Tipo um Vindiza Um tanto de careca bonito que tem por aí, né? Não que eu seja gay Mas que os caras são bonitos Eles são Né? Mas eu esqueci de uma coisa Os caras são bonitos Careca porque eles têm dinheiro Porque nego pobre Careca E barrigudo Sem músculo nenhum Fih Deixa não Faz isso não Faz isso não Porque é ruim As mulheres Tudo foge do ser O pessoal vem me perguntar Se você tá doente Se você tá com algum tipo de doença Outros falam que você tá com cara de De noiado Deprimido Então não faça não Deixa o cabelo crescer Igual eu tô fazendo Olha aqui pra você ver Véi do céu Tomara que cresça bastante Porque eu tô ficando é careca Se alguém souber alguma coisa caseira Que faça crescer cabelo Não na mão tá Na mão não quero Se alguém tiver alguma coisa aí Que faça crescer cabelo Pode me mandar Que aí eu vou tentar usar aqui Coloco Se der certo Vocês vão me ver cabeludo Se não der certo Ou vocês vão me ver careca de vez Ou vão me ver A mesma merda que eu tô aqui agora Falou